Que curtias-me à brava, eras meu fã. Que surpresa. Mas já está, agora olha. Foi da maneira que a gente te conheceu e dá-me-nos bem agora. Exatamente, má pute. Eu entrei aqui, este marmelo vai-me dar o que fazer. Vou ter aqui o pano na linha. E puseste? E pus-te. E eu quase te dava uma cabeçada, mas depois te me li. Eu estou mal na minha pescoça. Ó Sabato, mas eu que curti a brava de ti, que tive muito de conhecer, a sério. E eu de ti, má. A sério, tu até podes ser um falso. Sou um. É agora falso. Estou a brincar. Mas eu curti, ué, juro-te. Para cá, se é engraçado. A sério, eu levo mesmo grandes momentos aqui contigo, má. Grandas as neiras. A gente a tripar com o pessoal. A tripámos um com o outro. A tripámos um com o outro. E não nos vamos ribué lá no front-zone. Ah, pois vamos lá no front-zone. Com o meu vitó. Esta coisa de marisco. Mas é mesmo assim, um bocado de gosto. Tem o que é? É a área. Tem o que é? O meu vitó também vai para a área do marisco. Aposto que em algum momento ele quis entrar por aqui dentro e te dar uma tolada. Não. Mas... Ai, o meu pai e o meu tio vêm já de helicóptero. Vêm? Se alguém me chatear, entram aqui dentro. De helicóptero? Não. Não cabe aqui o helicóptero. Saltam a cerca. Ah. O Cláudio Ramos sobrevoou aqui a nossa casa de helicóptero. Apareceu lá a sua transcrição. Eu já não sei. É, Cláudio! Pois foi, no 2020. Parecíamos uns malquinhos. Ai, estou toda a achelar de nariz. Era a primeira vez que nos estávamos a ver na televisão. Ai, vocês não se... Nós estávamos a aparecer aqui, na televisão. A ver o Cláudio? Não, nós fomos lá fora. Nós fomos lá fora a ver o Cláudio. Eles estavam aqui, assim. Ele estava aqui a subvoar de helicóptero. Mas depois nós viemos para dentro e continuámos a ver-nos a nós e a ele. Estávamos a dar-nos. E nós, ai, que... Ai, este é o meu melhor lado.